A unidade imóvel da Rádio Viva 90.7, nesse momento, está na 122, divisa de Bom Princípio e São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí, Bom Princípio. Uma aquaplanagem resultou na morte de duas mulheres. O veículo com placa de esteio, ela aquaplanou naquela curva. Saiu de pista, atravessou o canteiro central da 122, passou por essa rótula. E a gente vai ver agora aonde o veículo foi parar, a violência e, é claro, o impacto desse acidente aqui na 122. Lá embaixo, naqueles galhos cortados, é que o veículo foi parar nesta água também, vitimando duas mulheres. E, possivelmente, informações preliminares, as mulheres são mãe e filha, uma das vítimas de apenas 27 anos. Sou o Michael Oliveira e falei da unidade da Viva 90.7.